Na questão 9, a gente encontra a velocidade, ele dá a velocidade e ele pede a aceleração. E aí a gente lembra que a aceleração segue a mesma ideia da velocidade com o espaço. Beleza? Então, a aceleração em um determinado tempo é o limite, quando o incremento tende a zero, da velocidade em um tempo t mais h menos a velocidade em um tempo t dividido por h. Beleza? Tá, eu vou substituir a função. Então, e aí a gente tem limite, quando h tende a zero, de cosseno de t mais h menos cosseno de t dividido por h. Tá, aqui a gente tem que lembrar como abre isso aqui. Então, vou escrever aqui no cantinho. Pronto. Cosseno de alfa mais beta é coça A, coça B, troca sem saber. Beleza? Então, vamos lá. A gente vai aplicar isso aqui, lá. Aplicando lá, vai ficar o seguinte. Isso aqui vai ser igual ao limite, quando h tende a zero, de cosseno t, cosseno h, menos cosseno t, seno h. Acho que eu troquei aqui a ordem, mas como é um produto, tanto faz trocar a ordem. Tudo isso dividido por h, tudo isso dividido por h, tudo isso dividido por h. Vou colocar o cosseno em evidência. E aí, a gente vai ficar com o seguinte, limite, quando h tende a zero, de cosseno de t vezes cosseno de h menos 1, seno de h, seno de h, seno de h sobre h. A gente vai partir do pressuposto que esse limite aqui existe e que esse limite existe. Então, a gente pode quebrar essa subtração. Então, quebrando a subtração, a gente vai ficar com limite, quando h tende a zero, de cosseno de t, cosseno de h menos 1 dividido por h, menos limite, quando h tende a zero, de seno de t, seno de h dividido por h. E aí, vou partir do princípio que esse limite existe, esse limite existe, esse limite existe e esse limite existe. E aí, lembrando que só posso fazer se o limite existir. Ou seja, se no final eu não conseguir encontrar um valor fixo, eu tenho que voltar e refazer tudo isso de outro jeito. Então, limite de cosseno de t vezes o limite, quando h tende a zero, de cosseno de h menos 1 sobre h, menos limite com h tendendo a zero, de seno de t, vezes o limite de seno de h dividido por h, quando h tende a zero. E aí, olha o que acontece. Esse limite aqui é um limite tranquilo, porque não tem nada a ver com h, né? Então, isso aqui vai ser igual a cosseno de t. Não depende de h, é o próprio cosseno de t. Esse limite aqui é o limite da questão 5, letra c. Questão 5, letra c. A gente multiplicou em cima e embaixo pelo conjugado, e aí usou aquela relação trigonométrica, que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Se você olhar lá direitinho, tem no vídeo aqui também, esse limite aqui, ele dá zero. Menos, esse seno aqui não tem nada a ver com h, então fica seno de t. E esse limite aqui é o limite trigonométrico fundamental, o valor dele é 1, ou seja, isso aqui tudo é menos seno de t. Beleza? Então, se a velocidade t tiver um comportamento cosseno de t, a aceleração vai ser menos seno de t. Bonito, bonito. Lembrando que na questão anterior, quando a posição era seno de t, a velocidade é cosseno de t e a aceleração é menos seno de t. É muito interessante, porque parece que fica intercalando, seno, cosseno, seno, cosseno, seno, cosseno. Muito bonito ver essa relação de seno e cosseno, e parece que essas duas funções estão muito bem relacionadas. Tchau.